Vou entrar aqui, ó Pra vocês que não viram os últimos vídeos aí Eu fiz isso aqui, top, bonitinho Olha, olha, vai conseguir, vai conseguir Nossa, velho, eu tô nem acreditando que eu consegui, rapazada Fala, galera, beleza? Junatia, bem-vindos a mais um vídeo Galera, nesse vídeozinho aqui, eu vou gravar mais um vídeozinho aqui De casa e baixar lá no canal E nesse vídeo a gente fazer o que? A gente vai ter que aumentar uns drifts de chevestre, né? Você sabe que agora eu tô nessa aí de driftszinho aqui no canal, né? Então a gente tem que ter uns driftszinho aí, né? E vamos ver se eu tô bom, né? Será que eu tô bom no drift? Será? Não sei Então vocês vão ver aí se eu tô bom aqui no drift Juntamente comigo aqui, né, galera? Então, antes desse vídeo começar Vai explodindo, se eu der um like aí, se inscreva no canal E ativando a sua notificação Porque tá assistindo o dia nesse canal Ou quase no canal, né? E passa na minha rede de sucessores também, tá? E também no meu canal de sucessores também Tá na descrição que eu passo as sucessores lá E bora ver o de cor aqui, né? Bora pro vídeozinho aqui, né? Vamos ver se eu tô bom aqui, né? É verdade O chefe vai te dar como aqui? Tá aqui, né? De boa Vamos colocar na opção pra drift, né? Que é a opção que nós ama, né? Drift Vamos tentar aqui meter o driftzinho, né? Sai de lado, né? Eu não sei se eu tô bom, né? Não sei Bora ver se eu tô bom Bora ver aqui, ó Até agora tá Eu quero tentar Eu tô entrando na curva aqui, ó Eu tô entrando na curva aqui Eu quero me dar umas duas curvas aqui, galera E até assim, onde é que eu vou me dar essas duas curvas? Olha, olha Eita, eita Vamos bater Bateu, bateu Bateu Ixi, galera Ixi, galera O negócio tá ruim aqui, hein? O negócio tá ruim, hein? Vamos tentar de novo aqui Vamos tentar de novo Olha, olha Drift insano, rapaziada Mas isso aqui não é Drift, não Eu quero entrar nas curvas Eu vou entrar na curva bem ali, galera Rapidão Vou entrar na curva bem ali, ó Acho que você já até sabe qual é, né? Vamos lá Ok, vou tentar Vou tentar emendar aqui Vou tentar emendar Aê, rapaziada Emendei a curva Nossa, que bosta Não foi que ela emendava o top Que eu queria fazer Mas consegui Vou deixar a nota aí Se você tá achando que eu tô bom Aqui no Driftzinho Aqui, né? Eu tô Não tô bom, né? É claro Mas eu tô mais ou menos Bora vir aqui, ó Bora vir bem aqui Ok, galera, ó Vou cair meter o desluxo Bem aqui, ó Vocês vão ver Aqui, ó Vou cair entrar aqui, ó Pra vocês que não viram Os últimos vídeos aí Eu fiz esse aqui Top, bonitinho Olha, olha Vai conseguir, vai conseguir Nossa, velho Tô nem acreditando Que eu consegui, rapaziada Vocês viram, mano? Top demais esse Drift Eu quero meter o Driftzinho Nessa câmera aqui, ó Nessa câmarazinha aqui, ó Bota se nós conseguimos Olha, rapaziada O Drift tá saindo como? Tá top, galera O Drift Já entrou uns caras aí Que eu nem sei quem é Bota, bota, bota Ei, ei Nossa, quase, hein? Vou dar uma esperadinha aqui Que o jogo começou a travar E já já volto com vocês Bom, galera Deu uma esperadinha aqui Acho que agora Acho que agora Não tá travando mais, né? Começou a travar Quando começar a travar o jogo Vocês dizem assim Você pega e dá uma paradinha Que ele volta Ai, consegui Ó, eu quero meter o Drift Igual eu fiz ali, galera Que vocês viram ali Vamos tentar se meter Esse Drift de novo Xavete é fraco Nossa, tem que dar Aquela puxada de lado, né? Originalzinho o bichinho, né? Olha, rapaziada Ó Vai, vamos aí Que eu quero meter Aquele discurso que eu tinha feito ali Ai, ai, ai É, galera Vocês viram aí Que eu não consegui Nessa câmera aqui, né? Que eu queria Mas vamos na câmera de dentro agora, né? Vamos ver o de qual é aqui, né? Na câmera de dentro Aqui, ai, rapaziada Bora ver se eu consigo Meter o Drift Aqui nessa câmera de dentro O Drift tão sonhado Que eu queria Eu queria não Que eu quero, né? É, ué Ó Ontem também tem aquele Drift de foda ali Ah, rapaziada Tá como? Já a gente tá queimando o pneu, hein? Aê, molecada Eu consegui, né? Ah, bateu, velho Sacanagem, hein? Vamos tentar de novo aqui Vamos tentar de novo Agora vai Vamos puxar Puxou o freio de mão Ai, que susto, velho Carbozando sozinho Ah, meu Deus do céu É difícil, gai Sabe como é que é difícil? Acho que a primeira vez que eu fiz Foi na cagada, hein? Não sei Vamos tentar de novo aqui De novo, né? Vamos tentar de novo Para esse lugar agora, né? Eu vou deixar um videoclipzinho aí Para vocês aí De aumentar esses Driftzinhos aqui, né? Muito a dizer aí Então fica aqui esse mega videoclipzinho aí Que eu vou fazer para vocês Eu vou fazer para vocês O que é isso? 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 O que é isso?